Começa no dia 1º de março o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. O contribuinte deve prestar as informações pela internet. Quem quiser adiantar o preenchimento pode baixar o programa a partir de 24 de fevereiro. Deve apresentar a Declaração do Imposto de Renda a pessoa física que recebeu em 2011 mais de R$ 23.499,15 ou rendimentos não tributáveis superiores a R$ 40.000. A Receita Federal espera receber dentro do prazo R$ 25 milhões de declarações. A novidade neste ano é que o contribuinte vai poder baixar o programa para preenchimento da Declaração do Imposto de Renda a partir de 24 de fevereiro. Ele pode, antes do dia 1º de março, ter a cópia do programa. Isso dilui a necessidade de acesso ao site em mais dias. Tem muitos contribuintes que pretendem entregar a sua declaração já no primeiro dia da entrega e tem havido grande acesso ao site da Receita Federal para a baixa do programa. Portanto, a Receita Federal este ano vai disponibilizar o programa com um período de antecedência. O prazo para apresentar a Declaração é de 1º de março a 30 de abril. Quem tem imposto a pagar pode pagar o tributo dividido em 8 cotas, sendo a primeira vencendo em 30 de abril do ano 2012. E quem tem imposto a restituir, a Receita Federal anualmente fixa um cronograma de liberação dos lotes e o primeiro lote tem previsão para liberação em junho de 2012. Outra novidade neste ano é que empresas que fizerem doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente até 30 de abril vão poder deduzir as doações ainda em 2012. As declarações do imposto de renda devem ser entregues pela internet ou nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. A multa por atraso na entrega da declaração após o prazo é de R$ 165,74 e de 1% ao mês para quem tiver imposto a pagar. As empresas e bancos precisam entregar comprovantes de rendimentos para o trabalhador até o dia 29 de fevereiro. O mesmo vale para os planos de saúde com relação aos valores pagos.